Liesa, presidente Jorge Berlingeiro, vice-presidente Hélio Mota, diretor de carnaval Helmo José dos Santos, Rio Tur, presidente Daniela Maia, vice-presidente Bruno Matos, Águas do Rio, Liesa e Rio Tur, em sua mão, presidente de honra, Anís Abraão Davi, hoje conosco, nosso muito obrigado, presidida por Almir Reis, carnavalesco Alexandre Lozada, diretor de carnaval Dudu Azevedo, direção de harmonia Simone Santana e Valber Frutuoso, primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, coreógrafo da comissão de frente, Marcelo Misanides, teoria dos mestres Rodney e Plínio, rainha da bateria, Raíssa Oliveira, intérprete neguinho da beija-flor, razão do meu cantar, feliz é poder reconhecer através das histórias que revelam a nossa essência. Atenção, Sapucaí, qual o enredo é empretecer o pescado, é ouvir a voz da beija-flor, vem aí, a beija-flor da Nilápolis. Boa noite, Sapucaí, boa noite, setor 1, 2, 3, 4, 5. A beija-flor nesse dia de alegria de estar voltando a Marquês de Sapucaí. Pede um rifá bem forte da bateria para o senhor Amilcar, que nos deixou ele hoje. Sra. Amilcar, o rifá da nossa bateria soberana. Em nome do presidente Almeir Reis, de Anísio Abraão da Vida, cita uma homenagem à Sra. Amilcar. Vamos lá, nosso povo da Baixada, vamos entrar na Marquês de Sapucaí, vamos empretecer um pensamento, é o povo preto da Baixada, agora na Marquês de Sapucaí, agora só soma, o maior intérprete do Brasil, Peguinho da beija-flor. Um, dois, um da tarde. Matheus C Matheus C Matheus C Matheus C Vendor, Música 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 Música